E hoje eu vou trazer aqui mais um jogo de Megadive, e o game dessa vez vai ser Liga da Justiça, que também saiu pro Super Nintendo, mas a versão que eu vou jogar vai ser a versão do Megão Quem sabe um dia eu posso trazer a versão do Super Nintendo Porque antes de Injustice fazer sucesso em 2011, a gente tem esse jogo que é tipo o Injustice do Megadive e Super Nintendo Mas esse jogo veio antes do Injustice, ou seja, ele é meio que um pai do Injustice, vamos dizer assim né Vamos começar, deixa eu ver aqui, nossa opção aqui, é, não tem como tipo, é, jogar os conteúdos, então vou ter que jogar assim mesmo Vamos nessa, é, temos aqui o Superman, Batman, Mulher Maravilha, The Flash, Aquaman e Arqueiro Verde Vamos pegar o baixo Vamos pegar o baixo Vamos pegar o ba Nossa, e a primeira luta vai ser com um The Flash. Vamos nessa. Que isso, maluco. Ai. Malu papelão. Isso. Um Batman com essa capa aí é bem apelão. Oh, The Flash, maldito. Faz a capa. Ah, não. E como você pode ver, o jogo é bem desbalanceado mesmo. Ai. Sai daqui. Ô, maluco chato. Olha isso, tem hora que o comando sai e não sai. Meu Deus, foi espancado até a morte. Vamos nessa. De novo. Ô, maluco chato. Toma, desgraçado. Droga. Isso não pega de muito longe. Agora que eu lembrei. Vai, lança. Ah, não. Para com isso, velho. O maluco chato. Não. Ah. Ele só fica nisso, velho. Vou querer ter todos os meus continues aqui. E sim, e nesse jogo tem continue. Não tem esse negócio de continue infinito que nem tinha no Mortal Kombat 1. Não, parou. Ah, velho. Dessefeito. Para com isso, pô. Ah, meu Deus. Vamos nessa. Vamos ver. Ah, velho. Que isso? Está parecendo um KOF 95 isso aqui. Calma aí. Opa. Eu estava defendendo. Ah, velho. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Vamos nessa. De novo, mais uma vez. Dá para eu separar isso aí? Que isso? Ah, maluco chato. O jogo não é nada bom, mas eu particularmente gosto. É tipo aquele jogo que você sabe que o jogo é ruim, mas que você mesmo assim gosta. Eu particularmente gosto. Sai. Não, 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 não. Uma Vida Peste E mais um Continuem rindo pra vala Meu Deus Pelo amor de Deus Acalma o pique Eu vou tentar de flecha Bora tentar O problema tem uns Comandos dele Espera ai Já descobri Esse ataque aqui Já descobri o ataque dele aqui Olha isso Tem hora que o Tem que o comando vai Mas Sai daqui Finalmente um round vencido Ae Obrigado sim Finalmente Consegui fazer alguma coisa Pelo menos Beleza O que era O que era o O que era o O que era o O que era o Apelão Tá vendo Saco de pancada Ah Então quer dizer que Tu não vai apelando Nesse jogo aqui Ai meu Deus Ae Vou finalizar esse vídeo Por aqui Senão Vou virar saco de pancada Rapidinho Mas assim Então Se você gostava desse vídeo Por favor não deixe seu like Compartilhe a gente com seus amigos Satinho em cima Para os vídeos que estão aqui no canal Também se inscreve no canal E no pastinho Que vai estar na descrição Também comentem aí Se você já jogava Se jogou ali no Super Nintendo Mega Drive Enfim E se você não sabia Que esse jogo era tipo O pai do Iji Eu esqueci Comente aí Beleza Valeu Falou E eu fui